Dia dos namorados chegando, é segunda-feira e casais apaixonados, claro, estão pensando no que comprar para fazer bonito. Melhor para o comércio, que aposta no crescimento das vendas, afinal a data só perde para o Natal e Dia das Mães. Será que vai ter presente neste Dia dos Namorados? Agora vai ser uma coisinha bem basiquinha para deixar para o futuro. Você tem que comprar um presente bom, né? Para ganhar também, né? E todas essas intenções se confirmaram em uma pesquisa da Associação Comercial de Sorocaba, que revelou que 59% dos namorados pretendem dar um presentinho neste dia 12 de junho. E a expectativa de vendas é que haja um crescimento de 1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os fatores que estão ajudando nesse momento econômico, além desse friozinho que está acontecendo aí, tem a parcela do Fundo de Garantia Nativo, que ajuda bastante a economia. Nós temos também, acreditamos que esse momento econômico, o índice de confiança está aumentando e isso pode ajudar a melhorar as vendas desse dia dos namorados. E a pesquisa mostrou ainda que os namorados pensam em ser generosos no valor dos presentes. Quase 30% pretende gastar entre 100 e 150 reais. Esta loja está pronta para receber esses apaixonados. A franquia já preparou algumas promoções com descontos atrativos, justamente para atrair mais clientes. Todo mundo vem à procura de um presente. Às vezes é um mimo, às vezes quer uma coisa mais legal, mais cheio, mas ninguém deixa de dar presente nessa época. E o comércio está todo preparado justamente para encantar os namorados. São convites para não deixar a data passar em branco. Eles vêm à procura de uma coisa que vai encantar a namorada, uma coisa mais legal. Mas o amor não precisa ser celebrado em apenas um dia. O companheirismo, estar juntos, a convivência já é um presente muito bom. Já está bom então para vocês? Sim, com certeza. Obrigada. Obrigado.